Gui é uma função que descreve uma progressão aritmética. Aqui estão os primeiros termos da progressão. Então, dizem-nos que o primeiro termo é 4, o segundo termo é 3 e 4 quintos, o terceiro termo é 3 e 3 quintos, o quarto termo é 3 e 2 quintos. Descobre os valores em falta dos parâmetros a e b na seguinte definição da progressão por recorrência. Então, dizem-nos que o termo de ordem n será igual a a, se n for igual a 1, e será igual a g de n menos 1 mais b, se n for maior do que 1. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir quais serão, então, os valores de a e b. Bom, o primeiro a descobrir, a, é realmente bastante direto. Se n é igual a 1, o primeiro termo, quando n é igual a 1, é 4. Então, a é igual a 4. Portanto, podemos escrever isto como g de n é igual a 4, se n é igual a 1. E agora, vamos pensar sobre a segunda linha. A segunda linha é interessante. Diz que será igual ao termo anterior, g de n menos 1. Isto significa que o termo de ordem n menos 1 mais b irá dar-nos o termo de ordem n. Vamos pensar sobre o que está a acontecer com esta progressão aritmética. Quando passámos do primeiro para o segundo termo, o que é que fizemos? Parece que subtraímos 1 quinto. Então, menos 1 quinto. E depois é uma progressão aritmética. Então, devemos subtrair ou adicionar a mesma quantidade a cada vez. E estamos a subtrair 1 quinto. E estamos a subtrair 1 quinto. Então, uma forma de pensar nisto, olhando para o termo anterior, poderíamos dizer, por exemplo, que g de 4 é igual a g de 3 menos 1 quinto. Menos 1 quinto. Vemos isso mesmo aqui. g de 3 é isto. Subtraímos 1 quinto, obtemos g de 4. Depois, podemos ver isso aqui. E, obviamente, poderia ter escrito isto como g de 4 é igual a g de 4 menos 1 menos 1 quinto. Então, se virem isto desta forma, podem verificar que, se estivermos a tentar descobrir o enésimo termo, será o termo de ordem n menos 1 mais menos 1 quinto. Então, b é menos 1 quinto. Mais uma vez, se estamos a tentar descobrir o quarto termo, se n é igual a 4, não vamos usar o primeiro caso, porque isto terá que ser para n igual a 1. Então, se n for igual a 4, iremos usar o segundo caso. Então, será g de 4 menos 1, será g de 3 menos 1 quinto. Portanto, poderíamos dizer que g de n é igual a g de n menos 1, ou seja, o termo anterior, menos 1 quinto, se n for maior que 1. E, em termos de resposta ao problema, temos que a é igual a 4 e b é igual a menos 1 quinto.